A questão do escalar é basicamente assim, você conseguir fazer um produto, um serviço, conseguir render muito mais frutos, basicamente com a mesma energia você consegue ganhar muito mais dinheiro. Então, por exemplo, eu vou escalar uma escola de inglês, o que eu faço? Eu vendo uma metodologia para que outros apliquem essa metodologia. Então com o marketing digital você consegue fazer isso, porque você consegue treinar outras pessoas que ficam embaixo do seu guarda-chuva e você continua, teoricamente, ganhando pelo aquilo que você já está ensinando. Sim, eu costumo falar que a escala é quando, geralmente a gente faz assim, você vende, sei lá, 10 horas, se a sua hora custa mil reais, se você vende 10 horas você tem 10 mil reais. A escala é quando essa filosofia é quebrada. É quando você não precisa mais vender horas para faturar mais. Sacou? Então você grava alguma coisa que não depende mais da sua hora e você vende em muita escala. Então assim, uma coisa que não depende necessariamente de você, dentro do processo, para vender mais. Então se a gente for pensar em qualquer linha... Porque você já criou um template, vamos dizer assim. É igual o modelo de franquia, né? Total. Você abriu um negócio, aquele negócio funcionou, aquele modelo de negócio já está mega funcionando. Pô, vou vender esse modelo de negócio para que outras pessoas simplesmente administrem ali, porque já está tudo pronto. É um braço seu que vive... E aí você, obviamente, você pode supervisionar, você tem as regras, você fica de olho e tal, mas você não está necessariamente trabalhando naquela parada, porque é a outra pessoa que tem que dar conta. Total, mano. Eu acho que o marketing digital, tipo, ele é... Eu estava até falando para a galera que... Eu acredito que... Tchau, Pri. Eu acho que o mercado do audiovisual, por mais que eu seja novo no audiovisual, assim, não sou da velha guarda igual vocês aí com tanta experiência. Você é sim, você usou o T3i, Rafael. E você usou o T3i, você já tem o Rafael já para ser da velha guarda. É, mano. Tá bom.